Com a pandemia da Covid-19, muitos pais e mães estão deixando de levar os seus filhos até as unidades de saúde por conta do medo de contrair o novo coronavírus. E com isso, muitas crianças estão ficando com o calendário vacinal atrasado. Para isso, uma campanha multivacinal está acontecendo nessa semana aqui em Três Lagos e em todo o país. Sobre esse assunto, eu converso agora com Humberta Zambuja, coordenadora do setor. Humberta, como é que está funcionando essa campanha? Nós estamos atendendo todas as unidades de saúde e todo o vapor. De forma a evitar o fluxo de aglomeração na unidade, nós estamos adotando a seguinte medida. Crianças de um ano a cinco anos, menores de cinco, que vão tomar mesmo só a gotinha contra a polimielite, nós estamos fazendo numa área externa do posto, fora da sala de vacina. Só está entrando mesmo dentro das salas crianças que estão com a vacinação atrasada, que precisa de alguma injeção, alguma vacina injetada. Fora isso, o fluxo está sendo bastante rápido, na forma externa ou na tenda, para que tome a gotinha rapidamente e possa estar seguindo embora. E também tem o protocolo de biossegurança que vai entrar a criança e o pai na sala. Exatamente, nós estamos adotando todo o protocolo de biossegurança, a equipe está usando o EPI, o capote, a máscara, a luva também na manipulação. Então, a gente pede para que as pessoas que procurarem a unidade também mantenham a distância de um metro e meio na fila, vão de máscara, crianças menores de dois anos não podem usar máscara, mas a partir de dois anos sim, já é recomendado. E usem o álcool gel, enfim, que também a população tome todas as medidas, mas que não fiquem com medo, procurem a unidade para se vacinar, porque fica com medo do coronavírus e acaba pegando aí uma outra doença por falta de vacinação. Pois é, o que a gente está assistindo é uma corrida contra o tempo na busca de uma vacina contra a Covid. E com tantas outras já sendo ofertadas, a gente não está tomando. Essa é a realidade? Exatamente, a vacina do Covid ainda não é uma realidade para nós, mas as outras vacinas são. E vírus são reais, o vírus da cachumba está circulando, o vírus do sarampo, o vírus da polio. Eles só estão esperando uma oportunidade de ter uma pessoa não vacinada para adoecer essa pessoa. Então, devemos manter a vacinação em dia. O nosso foco dessa campanha é crianças menores de 5 anos, o adolescente menor de 15 e o adulto de 20 a 49 para estar aí fazendo a vacina do sarampo, mesmo que tenha doses anteriores. E existe alguma vacina específica que está gerando certo alerta para a saúde? É uma campanha de multivacinação. Como eu disse, o foco é a poliomielite na criança menor de 5 anos e para o adolescente o HPV, caso ele ainda não tenha tomado. E uma vacina nova que foi implantada este ano pelo PNI, que é a meningite ACWY. Uma vacina altamente eficaz que nós não tínhamos ainda no sistema público de saúde até o ano passado. Então, provavelmente o jovem de 11, 12 anos ainda não recebeu essa vacina. Além da vacina contra o sarampo, que continuamos fazendo no público adulto. Todas as unidades estão abastecidas e tem também o dia D, né? Exatamente. Todas as unidades estão atendendo, algumas a partir das 8 da manhã, outras já começam às 7h30, fica até as 4 da tarde. Então, todas as unidades estão atendendo. O dia D será dia 17, onde estaremos das 8 da manhã até 5 da tarde direto, sem fechar para o almoço. Além das unidades básicas, estaremos também atendendo no CEM, Centro de Especialidades Médicas, e na unidade do Arapuá. E por falar em Arapuá, também está tendo essa campanha na zona rural de Três Lagoas? Sim, estamos seguindo cada dia uma fazenda diferente, um local, um ponto de referência na zona rural, para que as pessoas possam estar indo vacinar. Tanto os humanos como a vacinação animal está indo junto na rural. Então, os cães e gatos se vacinarem contra a raiva, também nessa mesma oportunidade. Seguimos vacinando até o dia 14 de outubro na zona rural. Aqui para Três Lagoas, qual que é a meta? Nós temos uma meta no município de 6 mil crianças menores de 5 anos. Tá certo, Humberto. Eu agradeço pelas suas informações. Só reforçando, o dia D de campanha aqui em Três Lagoas vai ser no sábado, dia 17. Durante todo o dia, até as 5 da tarde, todas as unidades de saúde vão estar trabalhando, além dos 100. Eu volto agora com você aos estúdios. Tchau.